O Warcraft Rumble é muito melhor do que o Clash Royale, ele não é só uma evolução do jogo, né? Que tem algumas pessoas, ah, Clash Royale 2.0, não, mano, ele introduz coisas muito legais, muito profundas A jogabilidade é muito boa, eu tô muito viciado nisso aqui, tá? Eu tô apaixonado, eu espero que eu consiga trazer mais conteúdo pra vocês Eu gosto de defender o feedback, mas vamos lá que no vídeo de hoje eu vou passar um patamar geral Sem desmerecer o Clash Royale, tá? Porque é um sucesso, é inovador, é um jogo que foi brilhante Eu joguei muito, eu me estressei muito, mas cara, este jogo aqui, o Warcraft Rumble, de graça, tá? Pra mobile, está perfeito, perfeito, ele é um dos melhores jogos de estratégia que eu joguei nos últimos tempos É assustador a qualidade disso aqui, eu vou falar hoje um pouquinho pra vocês, mostrar todo o básico da estrutura aqui Mas de novo, ele veio com uma responsabilidade, sim, de dominar este mercado aqui, este estilo de jogo, né? Porque o estilo de jogo é a base, sim, do Clash Royale, mas uma das coisas, por exemplo, que ele adiciona é um modo campanha, cara E é um modo campanha, chat, que é o seguinte, ele é feito à mão, inteiro feito à mão Eu tava agora na BlizzCon, eu tive a chance de conversar com uma parte da equipe do jogo Eu fui lá por causa do Diablo, mas mano, desde a primeira vez que eu joguei esse jogo eu me apaixonei E eu falo pra você, se você baixar agora ele, você já vai se apaixonar, tá? Porque ele é muito bom mesmo E o primeiro grande ponto dele é isso aqui, ó, eu estou passando aqui pelo mapa da campanha do jogo, tá? Ele é de graça, são 70 mapas, 70 bosses feitos à mão E é um modo campanha normal, e depois que você passa de alguns mapas, você libera esse modo voltagem aqui Que é uma maneira de você rejogar aquela missão, eu vou mostrar isso pra vocês Mas pra você, é um desafio maior pra você ganhar mais recompensas, tá? E pra que essas recompensas pra Tiff? Pra você montar um exército Então dentro desse exército, você escolhe, por exemplo, um líder, né? Então aqui, eu tô usando esse aqui, se não me engano é o Gromash mesmo, né? Então o Gromash é meu líder, ele é uma unidade que eu uso em campo, né? Inclusive eu sei que essa é uma das mecânicas até que agora no Clash tem, né? Você meio que consegue pegar uma tropa e tal Mas eu não sei muita coisa do Clash, faz muito tempo que eu não jogo, mas isso eu sei que tem lá Mas, por que que tudo isso é muito legal? Cara, você também tem suas tropas e pra montar tal O modo campanha, ele por si só, ele é muito bom, tá? Ele é a grande estrela desse lançamento do jogo Mas o legal dele é porque você pode jogar o PvP, né? Então vocês vão ver aí, ó, que tem recompensas que são muito boas Tem o PvP, né? Eu lembro, eu não sei se mudou Mas no Clash, antigamente, conforme você ia avançando, a arena ia mudando, né? E no PvP desse jogo, a arena muda de tempos em tempos, né? Tem aqui, a torre mudará em 4 dias ou 6 horas Então, o cenário de luta, independente do seu rank, da batalha do PvP, ele vai mudando Isso vai obrigar a gente a ter sempre novas estratégias O balanceamento do jogo, ele é muito legal Ele não tá pay-to-win, tá? Não tá pay-to-win Por quê? Na hora que você vai jogar, ele nivela as habilidades das suas tropas Então você sempre vai enfrentar a habilidade contra a habilidade do outro lado Não tem isso de você... Ah, meu exército é muito mais forte que o do cara porque minhas cartas estão upadas, né? Não, não tem isso, tá, cara? E, mano, tiltou no multiplayer, que é o que acontecia muito comigo no Clash Por isso que eu larguei o jogo Cara, você vem aqui e joga o mapa da campanha, tá? Então vamos começar aqui explicando tudo o que se difere Eu vou pegar aqui uma... Eu não vou lutar contra o Groma... Ah, deixa eu ver se tem alguma das missões aqui desse reino aqui é legal Então eu vou começar aqui, vou escolher aleatoriamente aqui Então vamos, por exemplo, escolher aqui o... Eu acho que esse aqui é meio fácil Eu vou escolher o Jinkro, o Rebentador, né? Que é o boss da fase, né? E a gente vai jogar, ele vai me dar uma recompensa E eu vou explicar aqui as principais mecânicas de jogo pra vocês, tá? Logo no começo de toda a partida O jogo vai te deixar navegar pelo mapa Porque todos os mapas são diferentes uns dos outros, tá? Então, por que que isso aqui é muito importante? Eu já vou mostrar pra vocês, né? Então, ó, vocês veem que a animação é muito bonita É um jogo muito bonito mesmo, né? E aí a gente vai ter como dar uma analisada aqui no mapa, né? Então, por exemplo Essa aqui é a minha torre principal, né? Isso aqui que os inimigos vão derrubar pra eu perder Isso aqui, aí vai ter um izinho É uma pedra de encontro Então sempre que uma tropa passar por aqui Ela troca de lado pra você poder recrutar tropas mais perto A gente tem as minas de ouro aqui, né? Os veios de ouro que vão dando pecinhas de ouro A gente tem aqui o inimigo Então ele sempre vai ter uma habilidade Então, olha, periodicamente ele envia trolls fortões Pra ter uma conversinha com a sua base Ele receberá alegremente suas tropas com um soco se pedir A gente tem, por exemplo, aqui, né? Informação do Brutamontes Troll Que é o inimigo que ele lança, né? E a gente tem todo esse cenário A gente tem essa setinha que a gente pode alternar a direção que as nossas tropas vão E, mano, a base da estratégia é você entender Nossa, eu peguei o deck errado Mas tudo bem, vamos jogar com esse mesmo Já olhar pro seu mapa Que é sempre diferente Traçar uma estratégia pra vencer a boss fight, né? Então, demos iniciar A gente tem aquele mesmo esqueminha de ouro subindo, né? E eu vou começar aqui essa brincadeira Então, eu vou já mandar Nossa, tá bem errada a minha tropa Vou mandar uma voadora aqui Ela é uma tropa voadora, né? Essa minazinha que eu mandei ali, ó Então ela vai bater, ele não vai revidar E eu vou atacando a distância E ele tá indo na minha torre, ó Ele mirou 100% na minha torre Beleza, opa Já vou puxar aqui Ele é bom Ah, não, eu tô com a tropa do Grumash É, tá errado Mas, enfim Então, eles foram pra lá Eu já vou mandar o meu minerador aqui, ó Tem dois veios de ouro ali E eu quero aqueles veios de ouro Então, eu já vou jogar agora Já vou fazer o giro aqui, ó E vai mudar eles, tá vendo? Eu vou tentar ainda separar eles dois Não vai dar Vai ter aqui os dois ali Porque eu mandei errado Já vou acelerar Já vou mandar essa minha tropa aqui Cada tropa, obviamente, tem uma funcionalidade diferente, né? É um jeito de jogar diferente Ah, e eu quero agora acabar com aqueles ali Então, eu vou jogar aqui na frente você Vou jogar pra cá você Vou dar uma pressão lá em cima Beleza, esse aqui foi um mapa fácil Né? Então, a gente desovou o inimigo aqui na campanha, tá? Eu tô muito mais forte do que esse nível, né? Minhas tropas estão muito mais fortes O nível das cartas conta pra campanha, tá? A campanha é realmente bem difícil e bem desafiadora Eu fiz uma batalha aqui básica Pra vocês entenderem mais ou menos como é que é o processo Então, isso aqui eu acho que é importante da gente mostrar Ixi, o jogo acho que cravou, né? Deu uma travadinha É Então, esse tá sendo uma das reclamações do pessoal da loja, tá? O jogo tá crashando Ele tá dando uns crashes E os loadings demoram um pouquinho, tá? Então, eu não fiz corte aqui pra vocês verem Mas, beleza, deu tudo certo Fiz Vou receber a recompensa Receber as moedinhas Vamos explicar mais algumas mecânicas também, né? Então, a gente tem ali os líderes das tropas, né? E como eu falei, eles são tropas mesmo Então, se você tiver alguma dúvida Você consegue clicar nele, né? Ver o nível que ele tá e tal As habilidades dele E tem alguns... Tem até um videozinho de como que é o funcionamento deles Que nem vocês estão vendo ali, né? Então, no caso, o Gromash, né? Ele causa o dobro de dano em inimigos que estejam com menos de 50% da saúde Ele e todas as unidades aliadas próximas ganham sede de sangue Ele é corpo a corpo, alvo único, nananá Então, você monta aqui E o mais legal é que ele guarda também, né? De acordo com o seu líder, né? Então, tem horda, tem aliança Tem várias categorias Eu vou colocar, por exemplo, esse aqui, um alucão aqui Que eu tô usando muito ele Ele é muito bom Ele é o laceral, mão negra Ele voa, que nem vocês estão vendo ali E ataque em área Ele é muito legal, tá? Essa aqui tá sendo a minha estratégia mais básica do game E eu acho que vai ser bem interessante E aqui, obviamente, que a gente tem as tropas, né? Essas tropas que a gente vai ganhando São muito bonitinhos os personagens, né? Então, você tem aí como... É... dá uma olhada, por exemplo A Cavalga Grifo, né? É uma arte muito bonitinha E é muito caprichado E é da lore do Warcraft, né? Então, quem jogou tem esse diferencial ainda, né? Conforme você vai ganhando as missões, né? Passando da campanha Você vai ganhando essas moedinhas aqui de cima Que são os emblemas E os emblemas vão te liberando Por exemplo, no 43 eu vou liberar um novo líder, né? No 48 eu vou ganhar uma nova opção de tropa Então, a campanha é super fundamental Ela dá um pouco de raiva Porque ela é difícil, tá? Eu acabei de vencer, por exemplo, essa Chef Audrey Eu vou pegar uma que eu não peguei ainda Eu não joguei contra esse Herodes aqui, certo? A gente vai jogar contra ele Vai ser a minha primeira partida contra ele A gente vai jogar multiplayer ainda hoje Mas é só pra mostrar pra vocês um pouquinho do nível da dificuldade Eu dei uma boa grindada, né? Mas agora jogando multiplayer ontem Mas acho que ainda assim vai ser legal, né? E aqui de novo A gente tem, por exemplo, o baú Que se eu pegar ele eu ganho ouro A gente tem aquelas mesmas pedrinhas ali Pra eu ganhar uns spawns E aqui a gente tem ele, né? Vamos ver ele O Redemoinho, Viagem Ante Devastador E ele tem algumas tropas ali que já começam, né? Ele tem o Xamã E ele tem os soldados rasos ali Que são umas tropas mais complicadinhas Começou o jogo Eu vou dar uma seguradinha Vamos ver se tem alguma surpresa me esperando Não tem Vou soltar esse meu aqui Essas galinhas pela direita Pra elas pegarem ali Elas tem um custo baixo E eu vou mandar mais uma força aqui Eu não sei se esse Xamã me ataca à distância Dá Ele ataca à distância Isso é um probleminha que eu vou ter que enfrentar Mas tudo bem Tudo que ataque em... Ah, tá Ele exterminou as minhas galinhas ali, né? Vou deixar eles se aproximarem Eles vão dominar aquela torre ali Na verdade eu vou chegar bem forte ali agora E eu vou até botar uma pressão nele Pra tentar já buscar essa vitória mais rápido ali, né? Vamos ver se eu consigo me defender Eu vou apanhar um pouco Mas eu acho que minha torre segura Tô preocupado com essas duas Elas atacam meio forte Um pouco enrascado aqui, pra ser honesto Eu vou deixar todo mundo começar a bater na torre Foi uma estratégia meio... Meio puxada pro suicídio aqui Mas eu vou deixar elas baterem na minha torre Pra elas não atacarem minha galinha Minhas galinhas vão pegar aquele tesouro ali Talvez eu consiga colocar um pouco mais de pressão direto ali nele, né? Eu vou jogar aqui Eu vou dar uma pressionada meio forte mesmo Não, não vai dar não Aqui eu vou soltar você Eu vou tentar manter essa pressão que eu tô fazendo ali em cima Beleza Vou colocar o grandão aqui Porque até ele sair pro ataque Ele vai pelo menos dar uma canseira aqui E eu vou precisar dar um jeito de me proteger só Vou colocar o ataque à distância Beleza, ali eu tenho um probleminha Mas acho que segura Vou soltar essas galinhas pra botar uma pressão O ataque aéreo não vai funcionar muito bem Eu vou esperar meu dragão Talvez meu dragão ajude um pouquinho aqui O melhor pra eu segurar esses ataques dele é isso aqui Depois que a gente perde uma missão Que nem provavelmente eu vou perder essa aqui A parte boa é que a gente tem uma noção do que acontece Das tropas que ele coloca e tal O jogo realmente é difícil Você precisa adaptar as suas tropas Pra todas as missões que você enfrenta A parte legal, mano É que você vai aprendendo a lidar melhor Com todas as tropas que o jogo te oferece, né? Então eu já aprendi, por exemplo Que aqui eu countero muito bem ele Com esse meu maluquinha aí Que ataca à distância, né? O problema é que depois que elas morrem O melee deles continua Eu consegui fazer um farmzinho de ouro A gente vai fazer um avancinho E eu vou dar uma pressionada aqui Na base do dragão Não, mentira Primeiro eu vou colocar meu gigante Eu queria colocar o dragão Não vai rolar Mas acho que a gente tá bem aqui agora Não é a hora aqui ainda É, acho que eu vou ganhar agora Essa briga aqui Eu vou até dar uma forçadinha Desse lado aqui Eu já quero tentar finalizar agora Não dar a chance dele levantar Beleza Foi a primeira vez que eu lutei Normalmente, né? É porque minhas cartas estão bem fortes também, né? Mas normalmente Quando você luta a primeira vez Num mapa desse Você perde, mano Porque é difícil E aí você Automaticamente Você se sente obrigado a mudar E pensar na sua estratégia Pra counterar O modo campeão desse jogo Está excepcional, tá? Eu tô com recompensas Pra receber aqui dos dois Se já não bastasse isso Ele sempre vai ter uma missãozinha Também pra você farmar E essa missão aqui Por exemplo É pra focar em melhorar As personagens O Barão Rivendere Tá total meta Todo mundo tá usando muito É muito forte essa carta aqui, tá? Então eu, por exemplo Faria essa missão agora Mas tudo bem Por quê? Porque como vocês viram sim Tem um esquema de upgradezinho De cartas, né? Então quanto mais você vai jogando Mais você vai fazendo os upgrades Dessas cartas Por essa lojinha aqui Que é uma lojinha Interessante até Divertida, né? Então você tem como, por exemplo Mover, né? As cartas aqui, né? Então eu posso, por exemplo Pegar aqui Por que ele não tá aparecendo? Aqui, ó Eu posso dar mover E aí eu vou jogar ele aqui pra baixo Ah, mas por que você fez isso? Porque sempre que você compra Uma carta aqui As duas linhas Que ela tá ligada, né? Então a horizontal E a vertical Como vocês vão ver agora Ele ganhou um pontinho Eu preciso bater 25 Pra abrir a próxima habilidade dele Aquelas linhas são eliminadas, né? Então você tem que sempre Ir distribuindo as suas compras Dessa maneira, né? Pra você precisar Honestamente, mano Pro vídeo agora Como eu já tinha gastado Minhas moedas Eu peguei um packzinho Mas eu não vi a necessidade Nenhuma de fazer isso aqui Principalmente Porque como vocês puderam ver Na partida Tem o nível das tropas Que influencia, né? Mas no player versus player Eu vou lá jogar um Player versus player ali Pá, fiz uma caca Não sabia Cliquei com play sem querer Mas tudo bem Vou clicar aqui Num jogador versus jogador Como eu falei, né? Tem esses três elementos Que são Que são mutáveis, né? Então de tempos em tempos Eles mudam E vamos jogar um multiplayerzinho Eu tô num rank meio baixo ainda Então tá meio tranquilo Eu tenho uma estratégia bem boa Eu acho que ela vai funcionar aqui E ela countera o meta atual Então vamos lá Eu tô deixando todos os loadings Pra vocês verem, tá? Como tá rodando Mas o galera tá reclamando Bastante loadings, tá? Fica a dica Então beleza Pegamos ali o mango salsa E vamos começar, mano Eu gosto de fazer isso aqui, ó Essa é a minha formação Aquela é bem quebradinha, mano Porque eu já, mano Ah, esqueci da galinha, pô Mosquei Vou colocar o lanceiro Ver se eu consigo pegar ali Não vou conseguir Esse maluco, como eu falei Ele está metagame Eu acho que talvez Eu perdi essa aqui Porque eu comecei errado Era pra eu estar com as minhas galinhas Será que eu tô sem galinha Nessa formação? Talvez eu esteja sem galinha, mano Vou colocar aqui Porque eu preciso counterar Aquelas arpias Elas estão bem fortes Ele tá vindo Ah, eu tô com galinha Elas só não vieram mesmo Eu quero inverter já isso aqui Essa é a estratégia Que eu tô usando nesse mapa E vamos botar uma pressão daqui Beleza É um baralho necro Mas eu acho que não vai ser Muito difícil, não Eu vou tentar dar uma segurada agora Aqui, ó Já consegui eliminar A parte importante Da estratégia dele ali em cima Se eu conseguir segurar Uns pontinhos aqui Eu gosto de pegar esses baús Com as galinhas Inclusive eu já vou soltar aqui Vai dar pra pegar Beleza Talvez eu tenha soltado Mais essas galinhas Mas vamos lá Vou soltar aqui Aqui eu vou precisar segurar Aqui de algum jeito Não vai ter opção Mas eu queria pelo menos Soltar esse dragão Junto do meu gigante Aqui, ó Isso vai funcionar Isso vai funcionar Vou aqui Que ela ataca em área Ele fez a mesma estratégia De girar a ponte que eu Essa estratégia é muito boa, tá? Eu vou esperar O grandão dele ali Não vou nem esperar chegar não Vou soltar minhas galinhas Em cima dele As galinhas são excelentes Pra pegar tropa assim, né? Individualmente muito forte E é bem barata, né? Vou soltar um minerador aqui Minhas galinhas foram exterminadas Naquele meio Vou soltar bem nesse cantinho A minha tropa O mais legal é isso As suas tropas Elas meio que improvisam Elas não necessariamente Seguem o caminho Que você colocou Elas sempre vão buscar Aquele caminho Mas muitas vezes Elas vão improvisar Cheguei na base dele lá Mas infelizmente Ainda não vai ser o suficiente Esse meu combi aqui Ele é bem interessante Ele funciona bem pra caramba Eu vou dar uma forçadinha Aqui agora Na verdade Eu vou forçar aqui Assim, ó Se tudo der Se eu conseguir soltar um desse Em cima Normalmente eu solto ele Quando eu consigo pegar O baú ali Talvez eu consiga Porque eles vão parar pra brigar Eu já vou posicionar ele aqui E vamos deixar o negócio Pegar fogo aí Boa Eu acho que eu vou ganhar agora Do mango salsa Essa partida online Olha, o maluco foi ligeiro, mano Ele tá com esses Esse baralho necro Ele se ataca do nada, velho Mas Tá lá, bobão Tomou Não tomou ainda não Mas acho que vai tomar agora Eu vou chegar com tudo nele agora Cheguei Vai tomar rejada de fogo Eles focaram no gigante Ou seja Ele não consegue matar Eu acho que eu vou ganhar agora Eu acho que eu ganho agora Agora eu ganho Agora eu ganho Preciso nem fazer mais nada Vitória no multiplayer Eu tô ranking meio baixo Basto bronze ainda Dizem que o negócio lá em cima Fica muito louco, né E tem mais coisa Pra mostrar pra vocês, tá Eu tô realmente Cobrindo tudo do jogo Eu tô apaixonado por esse jogo Vai ter bastante conteúdo dele Essa semana Porque eu quero passar meus decks Minhas dicas iniciais Tô pensando em fazer um guia da campanha Então você que tá jogando Manda aí Você que não tá jogando Me fala por que você não tá jogando Mas como vocês podem ver ali Tem as recompensas dos ranks Então aqui a gente consegue ver Todo o ranqueamento Tudo que tem E no nível 10 Ganha o personagem da temporada Que é a Silvana Então você consegue liberar muita coisa Conforme você vai subindo Tem muito rank Inclusive O gene do arco Voltaico lá em cima Que é um rank muito alto E E lá Eu já recebi essa recompensa Umas 500 vezes Ah, não tá entrando Tá bugado mesmo Beleza, segue o baile Cara Além disso Além de tudo isso que eu mostrei Tem também As dungeons As masmorras Que é uma sequência de lutas Muito difíceis E que estão Boas recompensas No final de tudo Não tem como ver, né E em breve Eles já vão adicionar Já anunciaram na BlizzCon As raids, mano E a galera O Lucky Salamander Jogou esse jogo antecipadamente E ele falou que as raids Eles jogaram raids Então impossíveis Então, mano Uma baixa estrutura Single player Um multiplayer Balanceado Não tapei to win Esse jogo tá incrível Esse jogo tá incrível Visual tá bonito É... Como eu falei Parece que ele não tá rodando muito bem Em todos os celulares Então dá uma olhadinha Pra ver se o seu tá rodando É... Eu testei em todos os meus celulares aqui Todos rodaram muito bem Mas são celulares muito bons, né Então, enfim Eu jogo no ROG, né Então, pô, aí é foda Mas... Pra você que quiser Conhecer mais do jogo Dá uma entrada aí Procura Warcraft Rumble Certo? Eu estou viciado E eu quero saber aí de vocês Se vocês vão jogar mais Agora o próximo Eu vou trazer acho que um vídeo Com os meus decks principais É... Deve sair amanhã ainda E é isso Espero que vocês tenham gostado Deixa o seu like se você gostou Se inscreve pra mais conteúdo Compartilha porque é jogo novo E o YouTube não entrega Mas eu tô muito ansioso Pra trazer mais conteúdo desse jogo E depois que eu acabar tudo E a cobertura dele A gente volta a focar no UFC Tá bom? Porque tem muita coisa pra fazer esse jogo Mas é muito legal E eu vou ranquear mais Enfim O bagulho vai ficando louco É isso Tamo junto Um beijo Até a próxima Valeu E tchau